Boa tarde pessoal, hoje vou fazer um tapete infantil para criança, só que daí eu achei um desenhinho que eu tinha ali um tecido e me cortei assim, não é um desenho muito assim vivo, ele é meio apagado, mas eu vou fazer só para mostrar como que eu faço, então eu recortei um quadradinho aqui de 25, deixa eu ver, eu marquei aqui, 25 por 25 esse quadradinho aqui, deixa eu tirar para mostrar melhor, daí eu cortei 4 quadradinhos assim desse dinossauro e essa faixa aqui ela tem 64 por 26, 25 de largura, 25 que é o tamanho do, daí eu vou pôr assim, isso aqui que vai ser a largura do tapete, 64, vai ter 4 faixas dessa, então daí aqui eu vou costurar isso aqui bem na pontinha e daí, bom vou costurar primeiro e falo o que aqui que eu vou fazer na continuação. Essa base aqui é tricoline, é um tricoline bem fininho que eu uso só para fazer essas coisas de fundo, um pouco de retalho assim, que ele é fino, sabe? E eu lavo isso aqui antes de fazer quando é fundo assim, porque se encolher não fica bonito também. Esse de cima, que é o tricoline aqui, eu não lavo, nunca lavei e não encolhe assim, esse de baixo eu sempre lavo. Ó, daí agora que eu passei toda a costura em volta aqui, agora eu vou colocar assim umas tirinhas aqui, vou costurar até aqui, daí elas têm, aqui tem uns 5 centímetros essa, tem de 6 centímetros, 5 e 6, maior, mais larga não, porque daí não fica muito bonito assim, muito larga. Essa aqui tem uns 4 centímetros, essa eu não vou colocar, ficou pequena. Olha, já não era pra ser, então. Ó, fiz vários tons de azul aqui, daí vai ter uma faixa de cada cor, eu vou fazer uma com, não, vai ser duas faixas igual e uma azul e uma verde e duas laranjas com amarelo assim. Deixa eu passar uma costurinha toda, aqui toda a volta não, porque aqui eu já tinha passado antes nesse quadrado, eu só passo nessa parte aqui. Agora eu vou recortar, não sei o que sobrou aqui. Ó, vou usar matelacê. Deixa eu pôr o óculos, deixa eu pôr o óculos, porque eu não tô enxergando. Ó, ele é 1 metro e 5 de comprimento, né, aqui, por 64, só que depois que eu costurar essas faixas, eu vou arredondar as pontas, e daí eu vou fazer um bico aqui diferente. É, é, então eu vou mostrar como que eu vou colocar isso aqui. Ó, daí eu fiz assim, ó, um desenho pra cá e o outro pra lá. Só que esse aqui é pelo lado, tem que pôr ele olhando tudo pro mesmo lado. Ó, um desenho lá, daí o outro nessa ponta aqui, ó. Daí o verde aqui vai pra lá. E esse aqui, desse lado. Ó, daí aqui, ó, eu cortei duas faixas da largura do tapete, assim, ó, por 6 centímetros, não, comprimento por 6 de largura. Daí eu vou fazer assim, antes de começar a colocar isso aqui, eu vou costurar essa faixa aqui. Costurar não, eu já posso alfinetar e já apoiar esse aqui em cima, assim, mas acho que é melhor costurar mesmo, porque daí fica mais firminho, não precisa usar alfinete naquela ali. Ainda mais certo, que daí a gente, lá no final também põe uma assim, uma faixinha assim, quando acaba. Agora eu faço uma costurinha aqui na ponta, aqui eu já costuro a hora que eu prender a faixa ali. Bom, agora eu tenho que ver o dinossauro aqui, né, como que a cabeça dele vai ficar pra cima, assim, pra não ficar aos contrários, né, então eu tenho que virar aqui, passar a costura aqui, e daí quando vira ele tá do lado certo, né. Então eu tenho que virar aqui, então eu tenho que virar aqui, então eu tenho que virar aqui. Ó, agora eu costurei ali, né, daí agora eu deixo com alfinete, assim, ó, pra não ter perigo de enrugar ali na hora que eu pôr esse outro aqui, ó. Daí aqui a gente vê, ó, tá bem certinho, virar assim. Tem que sempre ver se a cabeça do dinossauro vai ficar do lado certo ali. Agora aqui põe os alfinetes também. Ó, agora eu vou pôr esse azul. Ó, sempre, não é porque é o dinossauro que eu falo pra enfiar a cabeça pra cima, qualquer desenho, você tem que ver o lado certo. Pode ser um coração, alguma coisa. Agora, tá, vou virar bem certinho aqui, ó. A gente deixa bem retinho aqui, pra quando virar não ficar torto, assim, né. Deve ser um tantinho. E um pouquinho, assim, se ficar meio diferente, aí a gente recorta depois, antes de fazer o outro vídeo. Agora eu vou virar esse. No final aqui, eu coloco essa faixinha de novo, igual eu fiz no começo, né. Eita. Acho que é isso aqui. Aqui eu ponho o direito com o direito, aqui, ó. Aqui eu recortei uns quadradinhos de 10 por 10, e daí nós vamos dobrar no meio, assim. Mais uma vez. E aí a gente vem aqui na máquina, dobra uma pontinha pra dentro, assim, ó. Que eu gosto de passar na máquina antes de pôr lá no café. Daí aqui, dobra pra cá, assim. Eu não tiro da máquina, eu vou fazendo toda assim. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, dobra no meio, daí dobra mais uma vez. Aberturinha sempre pro mesmo lado, ó. Aí dobra aqui. Aí eu já encaixo debaixo ali, eu vou fazendo com grudada. Esse fio aqui não precisa ficar grudado ali. Daí aqui, dobra pra dentro. Daí eu vou fazendo, assim, uma tirona comprida, assim, ó. Ó, assim, ó. E daí eu vou ponhando no tapete, bem fácil. Eu nem solto daqui das emendinhas. Já vou ponhando assim no tapete. Agora eu vou arredondar a ponta do tapete pra eu pôr esse bico ali. Ó, agora tá tudo costurado, né? Daí agora eu vou priscar aqui com a caneta, ó. Assim, tirar esse cantinho. Daí por esse aqui eu corto os outros, ó. Eu deixo dobrado, assim, já corto os dois juntos aqui, ó. Agora a gente abre ele no meio, assim, dobra e corta cada lado igual o outro. Aqui, ó. Cuidado pra não cortar o desenho, né? Agora eu desço aqui. Eu gosto assim pra pôr aqueles biquinhos, fica mais bonito assim. Agora eu vou costurar. Ó, agora eu pego esses biquinhos que eu fiz, né, ó, essa pontinha dobradinha, eu ponho pra baixo, em cima do lado direito, aqui, ó. Pra depois, quando a gente desvirar o trabalho, ficar pro lado certo, ó. De barriguinha pra baixo, ó. Daí, ó, nem solto aqui, ó. Vou fazendo assim. Costurando do jeito que tá aqui. Acertando bem na pontinha. Agora eu vou colocar um forro, ó. Eu já costurei tudo viradinho aqui, né? Daí, agora, eu ponho direito aqui. Viro o direito com o direito, assim. Tem que cuidar pra não ficar erguidas. Eu deixo um pouquinho maior aqui pra poder... Eu costuro primeiro pra depois recortar o que sobra. Mexido é o alfinete. Tem que pôr bastante alfinete. Pra não ficar torto na hora ali de passar a costura. Agora eu vou passar uma costura aqui em volta, eu vou deixar um espaço. Aqui eu vou deixar um espacinho pra desvirar depois. Passar bem em cima daquela costura que a gente prendeu os babadinhos, os bequinhos. Sempre tem que ver se tá tudo viradinho certo ali. Aqui eu deixei a abertura, né? Daí aqui eu deixo mais comprido, ó, pra virar. Até onde que eu deixei a abertura ali. Daí pra cá eu corto encostado, assim, ó. Eu vou cortar toda a volta, daí eu vou fazer piques, assim, ó. Piques. Pique. Toda a volta, assim. Nesse arredondado só. Que daí pra virar depois. Agora eu tenho que desvirar com calma nesse buraco. Eu deixei aqui. Eu deixei meio pequeno, que eu não gosto de deixar muito grande. Ó, agora primeiro eu fecho essa aberturinha que ficou aqui pelo lado avesso do tapete. Pra dar mais certinho. Daí depois eu passo uma costura do lado direito pra... Assim, toda a volta. Aqui é uma costurinha bem na pontinha pra fechar. Só essa abertura mesmo. Agora eu viro e passo uma no lado direito. Agora eu passo uma costura aqui em cima. Vou deixar no fio amarelo mesmo, que tem bastante amarelo. Tem que ser devagar, porque tá meio grossinho. Olha que bonito que ficou pro quartinho de criança. Bem, dá pra... Menino e menina, acho. Porque ficou bem colorido. Agora eu vou ler o nome de uma inscrita e mandar beijos pra elas. Andréia. 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 heal. Andréia. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe Vamos costurar bastante Até o próximo vídeo Tchau